No dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Foi nesse dia, no ano de 1695, que morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Personagem histórico, Zumbi representou a luta do negro contra a escravidão no período do Brasil colonial. Ele morreu em combate defendendo seu povo e sua comunidade. Os quilombos representavam uma resistência ao sistema escravista e também uma forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui no Brasil. Zumbi lutou até a morte por esta cultura e pela liberdade de seu povo. A extensão rural gaúcha atua junto às comunidades de remanescentes de quilombos e valoriza a memória e a cultura das lideranças que surgem em busca de melhores dias. Cada quilombo tem sua própria história. Vamos começar mostrando as comunidades das regiões sul e campanha do Rio Grande do Sul. Aqui a comunidade é muito boa. É uma comunidade... Nós temos uma irmandade só com os outros. A gente botou esse nome de Nicanor da Luz por causa que isso aqui tudo era dele. Né? E ele era uma pessoa que ajudava muito o pessoal. Inclusive eu não era daqui, eu tinha dificuldade para vir assinar carteira, para vir trabalhar, porque tu sabe que só da lavoura a gente não... Havia anos que não dava, né? E aí na safra eu vinha e eles me acolheram. E depois eles foram embora para Pelotas, que ele adoeceu, né? E o meu cunhado me deu aquele terreninho ali para me fazer um abrigo. Era muito difícil. E eu achava assim, ó... Uma vida bem confortável. Eu me sentia bem com isso aí, tu sabe? Porque eu tinha muita fé. E a gente sempre trabalhou na lavoura. Tudo era da lavoura. Tudo era uma coisa, tudo colhida por a gente mesmo, né? Prantado. Meu pai lavrava e nós plantávamos com uma máquina manual. Nós temos uma escolinha aqui que é para dar a doutrina para as crianças, né? O benção, a hora de se deitar. O benção no amanhecer, né? Mesmo para os pais ou para os vizinhos. Eu trabalhava com meu pai, sim, nos matos. Desde pequena? Desde pequena, passava carreteando. Ele com uma carreta e eu com a outra. Na lavoura, assim, carreteava, nos matos, montava com o pai. Não foi fácil, né? Muitos dias em diante, ah, serviço mata, serviço isso aqui. Não, não mata, não. As casas, um palha, no mato, no banhado, cortava a paia. No mato, trazia madeira. Nós faziam as casas. A moradia é boa, um lugar silêncio, lugar que não é como nas cidades. Pode deixar a roupa tudo na rua, aí, do lado de fora, aí tudo. Mas, assim, como não, tá? A vila do lado é muito boa. Muito, muito boa, né? E, claro, o pai chegava a fim de mês, que nós engordávamos, plantávamos muito, engordávamos porco, tudo. Matávamos porco. Cada porco mais lindo, gordo, matávamos, matávamos a vaca. Nós tínhamos bastante como viver. O sonho que eu tenho é que nascer, que é andar bem. Isso que é uma saúde para nós tínhamos. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí